Às vezes me perguntam, né, cara? Ô, Léo, dá pra ficar gigantesco sem usar bomba, sem usar esteroides? Dá pra chegar num nível de competição dos gringos lá, porra, Mr. Olympia, sem usar esteroides? É uma dúvida, é um polêmico, mas é uma dúvida que, porra, existe, né, cara? Eu tinha essa dúvida também. Eu fui pesquisar pra entender melhor esse mundo pra saber se dá ou não dá. E, infelizmente, a minha conclusão é que não, não dá. Não, Deus, por favor, não! Não! Não dá, tá? O que acontece é o seguinte, vou tentar explicar de uma analogia, fazer uma analogia, porque eu adoro fazer analogia, vocês sabem, né? Vamos dizer que a gente tem um Palio 1.0. Ele usa gasolina natural, tem um filtro de ar normal, não tem intercooler, não tem turbina, lataria simples. Pobre, é uma coisa triste. Vamos dizer que a gente tira esse motor 1.0 e coloca o motor 5.8. Coloque duas turbinas, aumente o chassi pro lado. O carro vai ficar mais pesado e mais potente, certo? Mais forte. Você vai conseguir acelerar ele com gasolina comum? Vai conseguir acelerar ele usando o mesmo óleo 4 tempos merda que usava no 1.0? Vai conseguir parar esse carro com aquele freinho merda que tinha? O carro precisa, depois que você montou uma estrutura maior, aumentou a capacidade do carro, você não consegue mais usar uma gasolina comum. Você não vai usar mais o mesmo óleo, você não vai conseguir usar mais o mesmo freio. Então, assim é com o corpo. Você tá construindo um corpo, uma carcaça grande, gigantesca. Você saiu, eu por exemplo, eu saí de 53 quilos e fui pra 105. Porra! Quase dobrei o peso do meu corpo. Meu corpo não aguentaria chegar nesse nível, ele explodiria tentando chegar nesse nível, se a gente não tivesse formas de que tu nascem e garantissem essa performance, certo? Assim acontece com os bodybuilders. É claro que, calma aí, eu estou falando de chegar num nível Phil Heath, Rony Coleman, Jay Cutler. Ao contrário do que as pesquisas e revistinhas fitness afirmam, todos, ou pelo menos a maioria, quase todos dos culturistas do mundo, usam esteróides anabolizantes. Mas nem por isso eles estão trapaceando. Por quê? Porque eles estão competindo com outros caras que também usam. Então você não vai colocar um paleo 1.0 na pista pra disputar com a Fórmula 1. Não é verdade? Então não tem essa de trapaceio. E o que acontece? Se a gente tirasse os esteróides anabolizantes do mundo, não existe mais. Não. Vamos supor que não existe mais. Plim! Não existe mais. O primeiro lugar, e o maior cara que você já viu, ainda ia ser o Phil Heath. O campeão do Mr. Olimpia ainda ia ser o campeão. Não ia mudar. O que ficou lá atrás não ia pro primeiro. Porque o que acontece? O esteróide anabolizante, ele acelera um processo que já existe. O processo da hipertrofia, o esteróide anabolizante nada mais é que um tratamento pra acelerar esse processo. Se esse processo não existe, não tem como ele criar esse processo. Não tem um milagre que cria esse processo. O esteróide anabolizante, ele não cria músculo. Quem cria músculo é você. Com a sua dieta, seu treino e seu descanso. Só que o tempo que leva pra você criar o músculo, ele acelera esse tempo. Ele acelera um processo que já existe da hipertrofia. Então se você não tá fazendo direito, se você não tá comendo dia, se você não tá treinando direito, o esteróide anabolizante não tem o poder milagroso. Não é pirim-pim-pim da feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então não existe esse processo, tá? Mas você quer conquistar um shape maneiro sem esteróide anabolizante? Eu garanto pra você que é totalmente possível. É claro, você nunca vai conseguir competir com o Mr. Olimpia, com o atleta profissional. Mas, dentro de um padrão comum, você consegue sim. É claro, como eu falei, vai acelerar o processo. O shape que você vai conquistar em um ano, você conquistaria em oito, seis meses. Também não é tão rápido assim. Não é um mês, garotinho. Não é pro carnaval que você vai ficar forte. Os caras começam a treinar em dezembro pra ficar forte pro carnaval, que é início de fevereiro. Que quer ficar grande em um mês. Aí se fode. Então, mais uma vez, eu tô aqui falando pra você se conscientizar que o problema da juventude não é a administração, e sim a pressa e o exagero. Porque, hoje em dia, mais do que nunca, temos profissionais capacitados, médicos esportistas, auxiliando todos os atletas que querem garantir um shape maneiro. E o mais importante, garotinho, sem pressa, tá? Sem pressa. Atletas como Phil Heath, como Jacob, como Rony Pollard, como Rafael Brandão, como Marcelo Horst, como Thiago Lins, como James Bond. Tô comendo muita gente. Fábio Giga, como Bruno Moraes. Eles treinam pelo menos há 15 anos. Todos eles. Talvez o Brandão, não. O Brandão deve treinar uns 10. Porque o Brandão é novinho, né? O Brandão é mais novo que eu, você vê? Eu acho que ele tem 23, 24 anos. Acabou de sair da Júnior e já é profissional. Mas ele, porra, é um em um milhão. Chega naquele chefe. Ele, Marcelo Horst também é novinho. Esses dois aí, pelo menos, já treinam há uns 10 anos, pelo menos. Então, não é da noite para o dia. Não é nem um ano também. Não acho que você vai ficar com o shape muito foda em um ano também. Eu me considerei com uma mudança, não shape foda, em 4 anos. Porque eu falei assim, agora eu sou um marombeiro. É porque na época que eu comecei a treinar, há 10, 11, 12 anos atrás, não tinha essa moda. Então, até as academias tinham aviso que nem podia bater foto na academia. Era contra a regra da propriedade lá, do recinto. Não podia bater foto. Hoje em dia é liberado porque o mundo mudou. Resumindo para você, meu filho. San, mas san. Você consegue ficar com o shape foda sem usar nenhum tipo de recurso ergogênico. É só treinar, comer direito, descansar bem e focar. Foco é tudo. Nada que você fizer que não tiver 100% da sua dedicação vai dar certo. Seja com ou sem esteroide anabolizante. Por favor, se for fazer, faz direito. Se não for usar, ótimo. Melhor para a sua saúde. E eu te garanto, irmão. Depois que você começar a ver o resultado, você não vai querer mais parar. Então, vai treinar, vai comer, vai descansar. E sem nenhum tipo de esteroide anabolizante, seu corpo vai mudar. Porque o que faz mudar, a única coisa que faz você crescer é você mesmo. Mais ninguém vai fazer isso por você.